Fala aí galera da Bet, tudo bom com vocês? Estamos aqui, hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto Agora são exatamente 2 horas e 6 minutos E a gente tá chegando no laboratório pra fazer o OPG da coleta de fezes da nossa fazenda Então eu vou colocar aqui o jaleco e nós vamos lá gravar mais um vídeo Bom galerinha, já estou aqui com o jaleco, a câmera tá até um pouquinho Torta, agora tá certo, jaleco a galera tá ali conversando e a gente vai começar Vou dar um câmera close Então eu vou colocar aqui pra gravar, a gente vai começar e eu vou explicar fazendo onda E o resto a gente vai fazer tudo de uma vez Fala aí galera, estou aqui fazendo o voiceover desse vídeo Eu ia colocar ele junto com o vídeo, foi ao sexta-feira, porém ia ficar muito comprido Então eu dividi e aqui nós analisamos 27 amostras de fezes E a fazenda não tem problema parasitário, isso foi comprovado também no OPG E eu vou explicar aqui mais pra frente como nós fizemos o OPG e como é feito E o OPG é ovos por gramas de fezes E o OPG é ocisto por gramas de fezes E aqui a gente basicamente divide em moniesia Que é o OPG e os estrogilídeos também no OPG E na parte de OOPG a iméria Então foi esses que nós analisamos Tem algumas análises que são mais específicas Só que daí já não vale muito aqui pra gente O importante é esse pra saber a dinâmica parasitária do rebanho Então é esse que nós fazemos aqui Bom galera, então aqui é o seguinte Estamos no laboratório As fezes estavam acondicionadas na geladeira E agora tá aqui É muito importante, se for demorar nos exames Guardar de volta pra não esquentar E aí tirar a viabilidade Porque os óculos vão incodir A gente não vai conseguir fazer um exame fidedigno Então tá aqui ó, as fezes Eu vou colocar o copinho para tarar Vamos lá, calma aí Aí tarou, é importante sempre tirar Pra não ficar mexendo muito aqui na balança Porque é uma balança de precisão E aí se você ficar mexendo muito nela Não pode dar problema Aqui nós vamos pesar 4 gramas das fezes Vai precisar de um pouco mais De mais um pouco Aqui a louva que a gente utilizou No dia da coleta 5,600 Dá pra tirar mais um pouquinho aqui Não precisa ser exatamente É muito difícil colocar 104 Muito assim Na quantidade exata 500 Um ajuste aqui rápido Aí Deu um pouquinho acima dos 4 Mas até 4,100 Dá pra gente fazer E aqui depois de pesado A gente vai mexer Um bastão A nossa amostra aqui um pouco Dá uma amassadinha As fezes de bovinos É um pouquinho mais amolecidas Então não precisa Mexer tanto Igual a de ovinos Aí aqui tem a solução Hiper saturada De NACL Que a gente vai utilizar 60 ml dela Daí a gente mexe bem aqui Tem o outro lado do bastão aqui Se precisar No caso do cantinho do copo Que ficou bastante amostra E agora a gente vai peneirar isso Pra também não Porque vocês viram Que quando eu tava ali fazendo Tinha muito pedacinho de milho Porque a alimentação das vacas Lá é de silagem de milho Então isso atrapalha muito Na hora da leitura Aí você deixa Peneirar um pouco E aqui com uma pipeta A gente vai colocar Na câmara De Mac Master E aqui é importante Mexer assim bastante Pra pegar uma líquida De várias camadas Desse Líquida Que a gente fez Porque se não Se a gente pegar no fundo Ele deposita um pouco Então é importante Dar uma mexida E aí depois Que eu peguei aqui A gente vai completar Essa câmera E aí completa A gente vai Ler no microscópio Eu vou mostrar pra vocês Bom galera Eu ia gravar pra vocês Eu ali analisando o microscópio O Juliano também tava Vendo algumas amostras Porém Quase todos os animais Tavam dando negativo Então eu não teria muita coisa Pra mostrar E nenhum deles Deu moniese Teve alguns Com Eimeria E outros Com Estrongiloides Aqui Eu vou mostrar A foto deles Como você vai encontrar Quando fizer um APG Que é desse aqui Dos estrongilídeos E eu vou Colocar aqui Como Eu escrevo Porque Se você Tirar uma letra Já vai mudar O tipo de parasita Então Quando eu falo Estrongilídeos É um apelido Que eu tô Utilizando aqui Porque tem uma bagunça Com o nome Dessas espécies Esse é um exame Muito importante Pra você fazer E diagnosticar Os parasitas Que estão ali No seu rebanho É importante fazer também Ele Em várias épocas do ano E quando você Muda também O pasto Quando você Dá apenas Silagem É importante Você fazer Pra avaliar A dinâmica Sazonal E como se comporta Os parasitas No seu rebanho Beleza Eu vou finalizando O vídeo Por aqui Essa semana Nós vamos Fazer algumas análises De comida Mas Como aqui na faculdade Não tem A gente vai ter que mandar Pra fora Por enquanto É isso Esse vídeo Foi da semana passada Então Essa semana Que tem muito mais coisa De estágio 3 E na próxima Muito Muito Mais Beleza galera Então Muito obrigado Quem ficou até aqui E até a próxima